Aí, é o baile dos vigaristas DJ Clay, só manda lá, autenticado, tá ligado? DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho! Eu sou tipo cachorrão, a vida é lucro e prejuízo Eu sou tipo cachorrão, a vida é lucro e prejuízo A vida é lucro e prejuízo De vez em quando nós pegamos as tops De vez em quando nós rasgamos o lixo Vou botar em você, eu vou botar em você No pelo e na pele agora eu vou te comer Eu vou te, eu vou te, eu vou te, eu vou te comer Eu vou te, eu vou te, eu vou te, eu vou te, eu vou te comer No pelo e na pele agora eu vou te comer DJ Clay, só manda lá, autenticado, tá ligado? DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho! Solta, latida, boy! Eu sou tipo cachorrão, a vida é lucro e prejuízo Eu sou tipo cachorrão, a vida é lucro e prejuízo A vida é lucro e prejuízo De vez em quando nós pegamos as tops De vez em quando nós rasgamos o lixo De vez em quando nós pegamos as tops De vez em quando nós rasgamos o lixo De vez em quando nós pegamos as tops De vez em quando nós rasgamos o lixo Vou botar em você, eu vou botar em você Vou botar em você, eu vou botar em você No pelo e na pele agora eu vou te comer No pelo e na pele agora eu vou te comer